Fala pessoal, tudo bem? Espero que todo mundo esteja bem. A gente vai iniciar mais um tópico aqui dentro da área da farmacologia, que a gente vai estar falando das digilipidemias. Isso já tem um outro vídeo de uma outra aula que eu dei para vocês. E a gente vai estar entrando agora no uso dos medicamentos para tratar essas digilipidemias. Que é nada mais nada menos do que medicamentos que são utilizados de maneira corriqueira na clínica e que tem por fundamento fazer esse controle dos níveis de digilipídios. Esse fluxograma é um fluxograma muito interessante que explica a ideia, o raciocínio do uso de medicamentos no tratamento de digilipidemias. Onde os principais medicamentos que são utilizados são as estatinas. Então esse fluxograma é um fluxograma que define o tratamento com o uso de estatinas. Onde os pacientes geralmente têm dosagens de LDL e HDL colesterol alterados. Então, nessa alteração dos níveis dessas lipoproteínas, a gente inicia fazendo uma avaliação do histórico desse paciente. Nesse histórico, o paciente, se ele já tiver uma doença cardiovascular, a artéria esclerótica já estabelecida, se ele tem diabetes ou qualquer outro fator de risco, ele vai se enquadrar dentro do grupo de pacientes que podem vir a utilizar as estatinas. Dentro desse grupo de pacientes com doenças cardiovasculares, a artéria esclerótica, que tem a necessidade de se beneficiar para melhorar o perfil lipídico com o uso das estatinas, ele pode não ser enquadrado nesse grupo, ou seja, o uso das estatinas não seja adequado. Estatina é uma classe de medicamentos que falaremos especificamente dele já já. Então, se o padrão basal desse paciente de triglicerídeo for maior que 500mg por decilitro, para diminuir rápido esse triglicerídeo, esse paciente não vai começar com estatina, mas sim com fibrato ou aniacina, que a gente vai falar mais na frente. E enfatizar que esse paciente tem que mudar o estilo de vida. Como já vimos no outro vídeo, a importância dele fazer uma dieta com controle de quantidade de carboidrato, de proteína, gorduras, inserção de fibras, de fitosteróis, e realizar atividades físicas que aumentem o consumo de nutrientes que vão estar interferindo diretamente na deslipidemia. Claro que quem vai julgar essa relevância do uso da estatina é o prescritor. E quando ele não julga, a gente segue esse caminho, que foi esse caminho que eu demonstrei para vocês aqui da direita. Já quando a gente julga que esse paciente vai ser benéfico utilizar uma estatina, a gente segue um raciocínio lógico. Então, vamos lá. Primeira etapa do raciocínio lógico. A gente tem um paciente que ele tem, ele entra no grupo que vai se beneficiar com o uso da estatina, e é um paciente em que ele tem uma clínica de doença cardiovascular, terosclerótica, já estabelecida. Antes, é um paciente que poderia ter um histórico, ou fator de risco. Aqui não. Aqui é um paciente que já está caracterizado. Se esse paciente já está caracterizado, ele vai sim utilizar uma estatina. Mas qual tipo de estatina ele vai usar? Uma de alta intensidade ou moderada intensidade? Vai depender da idade desse paciente. Se esse paciente tiver menor ou igual a 75 anos, ele vai usar a estatina de alta intensidade. Para fazer o quê? Uma queda rápida dos níveis de lipídios dele. Isso geralmente de 4 a 12 meses de tratamento. Se a idade do paciente for maior de 75 anos, ou ele não é um paciente eletivo a utilizar uma estatina de alta intensidade, ele vai usar uma de moderada intensidade. Mas ele vai usar a estatina. Já quando eu tenho um paciente com um risco, ou é diabético, o fator de risco de doença aterosclerótica, e o nível de LDL e colesterol dele é maior de 190 miligramas por decilitro, ele sim vai tomar uma estatina para reduzir os níveis desse LDL. E a estatina escolhida para ele é uma estatina de alta intensidade. Entretanto, eu posso ter um paciente que ele tem o risco de doença aterosclerótica e ele é diabético. Tipo 1, tipo 2, entre 40 e 75 anos. E ele, dentro dessa condição, ele tem o risco estimado de ter uma doença cardiovascular aterosclerótica daqui a 10 anos, que são riscos que estão associados à condição de vida, níveis de lipídios, vai ter o uso de estatina de intensidade moderada ou alta, dependendo desse percentual de risco. Se o risco de ter essa doença daqui a 10 anos seja menos de 7,5%, ele vai usar uma estatina moderada. Se for maior ou igual a 7,5%, a estatina utilizada é de alta intensidade. Temos o paciente que ele só tem o risco associado a ele. Esse paciente, com o risco associado daqui a 10 anos, e esse risco maior que 7,5%, e a idade de 40 a 75 anos, esse paciente, ele vai poder utilizar uma estatina de intensidade moderada a alta. Como que é feito esse tratamento, Bruno? Em diversas dessas condições que eu apontei para vocês, esses pacientes vão fazer o tratamento por 4 a 12 semanas. Porque esse tempo inteiro é o tempo de efetividade da estatina. Então, além desse tratamento, esse paciente vai fazer a dieta, ele vai fazer a atividade física dentro das limitações dele. E após esse determinado período, a gente vai estar fazendo o quê? A gente vai estar fazendo uma análise avaliando o perfil lipídico desse indivíduo. Se esse perfil lipídico melhorou dentro da minha expectativa. E aí a gente pode ter duas respostas a esse tratamento inicial. Qual são as respostas? Esse paciente, ele pode ter tido uma resposta ao tratamento e aí, se ele tiver essa resposta dentro do que é previsto, nas metas, a gente reforça a adesão ao tratamento e faz mais por 3, 12 meses esse tratamento e acompanhamento constante. Ou seja, essa terapia, ela foi efetiva para esse tipo de paciente que a gente segue no tratamento. Porém, se o meu paciente não teve uma resposta favorável dentro do que eu desejava nessas 4, 12 semanas, é interessante que a gente realize o quê? para esse paciente. Estratégias para reforçar a aderência ao estilo de vida. A vida dele não vai poder ser mais igual ao anterior. Ele vai precisar mudar o estilo de vida. Atividade física recorrente, dieta, e o uso do medicamento. A gente vai excluir deslipidemias secundárias, porque se eu mudei o estilo de vida, entre outras condições, não é uma causa secundária, é uma causa primária. E a gente vai considerar o tratamento sem as estatinas, porque a gente pode considerar que esse paciente teve uma tolerância à estatina, ou a gente vai associar outros medicamentos dentro desse tratamento. Então, esse fluxograma ele é bem interessante, porque ele mostra a variabilidade de estratégias clínicas que vão ser tomadas para um paciente que tem um risco alto com os níveis de lipídios alterados, tem diabetes, ou tem o risco de ter uma doença cardiovascular teresclerótica em até 10 anos. Em cima disso, a gente vai começar a abordar agora os fármacos utilizados para o tratamento de deslipidemia. Que fármacos são esses? Estão eles aqui. Os que eu falei agora que são os mais utilizados são as estatinas, que são inibidores da hidroximetilglutario coarredutase, conhecida como HMG coarredutase. Outra classe que a gente tem também que é bem efetiva para o tratamento de deslipidemia são os fibratos. Eles são os inibidores da lipoproteína lipase, que a gente viu lá atrás, que é importante para fazer a captação através das lipoproteínas dos ácidos graxos. A gente tem os permutadores de ácidos biliares, conhecidos como resina, sequestradores de ácidos biliares. Temos em menor grau o ácido micotínico para o bucol e o fármaco mais recente que a gente tem é a ezetimipo. Então o que a gente vai estar falando agora? Eu vou estar descrevendo todas essas classes, as suas características, alguns protocolos que possam existir, alguma ideia que está toda relacionada ao uso desses medicamentos. Então a primeira classe que eu não poderia deixar de falar por primeiro são as estatinas. Por quê? Elas são os mais utilizados e têm maior eficácia. As estatinas, gente, tiveram origem há algum tempinho atrás. Então a primeira origem surgimento das estatinas foi a partir dos estudos de produtos gerados por fungos em diversas doenças. Então em 1976 surgiu através do fungo do gênero penicílio a mevastatina. Foi a primeira estatina a ser descoberta. E eles observaram que ela era um potente inibidor da enzima HMG-CoA-Redutase que é uma enzima que está diretamente envolvida no processo de formação de colesterol. Então HMG-CoA-Redutase ela é uma enzima que vai estar transformando o seu subproduto em mevalonato. Esse mevalonato que ele entra na síntese do colesterol. Então na formação do colesterol a gente tem 26 etapas enzimáticas para a formação do colesterol. Uma das etapas é com a utilização da enzima HMG-CoA-Redutase. Então qual é a ideia do uso das estatinas? se eu porventura inibir essa HMG-CoA-Redutase eu não tenho a formação do mevalonato e consequentemente eu vou ter uma formação menor de colesterol. Menos colesterol eu reduzo os níveis de lipoproteínas. Então essa ideia aqui dessas substâncias que foram descobertas lá na década de 70 a primeira foi a mevastatina e a segunda do fungo Aspergillus terreus foi a lovastatina que é duas vezes mais potente do que a mevastatina e menos tóxica que a mevastatina a toque mevastatina não foi utilizada e a lovastatina foi utilizada a partir de 1987 para tratar a dislipidemia a gente vai ter o que? A partir da lovastatina surgiram outros fármacos então se vocês olharem aqui a gente tem uma série de fármacos que foram aqueles iniciais primeiro a lovastatina depois a simvastatina a pravastatina e a gente tem hoje um que tem uma inibição extremamente prolongada dessa enzima HMG coarredutase que é a atorvastatina então a ideia desses medicamentos são que eles façam uma inibição da enzima sem a enzima eu não vou estar gerando mevalonato e sem o mevalonato eu não vou estar produzindo colesterol então a ideia do uso das estatinas é que elas reduzam os níveis de colesterol essa linha do tempo aqui mostra um pouco a ideia dos medicamentos surgindo ao longo dos anos então se vocês olharem aqui eu tenho em 1978 a descoberta da lovastatina foi validada em 80 começou os ensaios clínicos em 84 só que em 1987 ela foi lançada no mercado porém logo depois surgiu a sim vastatina que hoje é o medicamento mais utilizado mais acessível para o tratamento de dilipidemia da classe das estatinas depois surgiu a fluvastatina a atovastatina a pravastatina a cerevastatina e vários outros análogos eu quero ressaltar aqui para vocês essa HMG-CoA-Redutase é uma enzima importante na transformação do HMG-CoA em mevalonato então ela vai fazer uma pequena alteração na estrutura se vocês observarem essa redutase ela vai reduzir esta ligação dupla então essa ligação dupla vai virar uma ligação simples e esta enzima é capaz de fazer essa alteração obviamente que eu botei a setinha vermelha aqui mevalonato ele vai sofrer várias outras reações simbolizadas por essas setas pretas até virar o colesterol o que as estatinas então vão estar fazendo as estatinas elas vão estar atuando na enzima por isso que eu botei esse X azul na enzima e aí o que que ela vai fazer na enzima ela vai alterar a atividade da enzima onde ela vai inibir a enzima quando inibir a enzima por isso que eu botei esse X azul em cima da enzima eu não vou produzir o mevalonato se eu não tenho mevalonato eu não vou chegar a transformar ele em colesterol então eu vou ter esse problema aqui de não conseguir transformar mevalonato em colesterol o que que a gente tem nas estatinas vou voltar lá nas estatinas se vocês observarem na estrutura das estatinas a gente tem uma estrutura muito parecida com o que a gente vai ter lá no HMG-CoA então se vocês observarem que eu marquei com um quadrado você tem aqui um ciclo que está aberto que é parecido com essa estrutura do HMG-CoA que está no quadrado vermelho o que que isso quer dizer, Bruno? que essa estrutura presente nas estatinas que podem ser facilmente visíveis assim ou eu só tenho aqui a carboxila como a gente tem aqui nessas três estatinas aqui vão fazer com que a enzima olhe para a estatina ache que ela é o HMG-CoA e aí quando ela tenta reduzir a estatina a estatina vai lá e trava a enzima então qual é a função das estatinas? Elas inibem HMG-CoA-Redutase porque a HMG-CoA-Redutase identifica a estatina como se fosse substrato ela acha que a estatina é essa estrutura que está com a seta vermelha aqui como não é a estatina se liga na enzima e inibe ela de maneira definitiva quando eu faço essa inibição eu não vou formar mevalonato porque a enzima não está pegando o substrato original se eu não formo mevalonato eu não vou formar colesterol a gente tem tá gente uma observação aqui importante a gente tem algumas estatinas que tem essa carboxila já disponível mas a gente tem uma estatina que é a cinvastatina que ela não tem a carbonila disponível ela tem um anel lactônico então o que tem que acontecer com a cinvastatina a cinvastatina precisa sofrer metabolismo para poder clivar esta ligação clivando esta ligação ali que eu bati um tracinho através de uma hidrólise eu vou estar formando a carboxila então a cinvastatina não tem o ciclo aberto igual as outras o ciclo dela é fechado então eu preciso fazer metabolismo de primeira passagem ou seja a cinvastatina ela é um profármaco ela precisa sofrer essa clivagem naquela região que eu marquei do anel lactônico depois de eu clivar ela ela vai abrir esse anel e vai ficar igual as outras com a carboxila disponível então a única estatina que ela é um profármaco é a cinvastatina das que são comercializadas hoje Bruno por que que isso é importante saber porque é o seguinte o paciente que tenha um problema hepático onde ele tenha deficiência de metabolismo esse paciente que tenha deficiência de metabolismo ele vai ter uma deficiência em clivar essa região que eu marquei com o tracinho vermelho ou seja se meu paciente tem alguma deficiência hepática alguma deficiência de metabolismo ele não vai ser capaz de pegar a cinvastatina que é um profármaco que não tem atividade em tornar no ativo então paciente que tenha qualquer hepatopatia não é indicado ou não é interessante ele utilizar a cinvastatina por que se ele vir a utilizar a cinvastatina ele não vai conseguir transformar ela no ativo porque eu não vou conseguir clivar aquela ligação que eu marquei com o tracinho vermelho então para o paciente que tenha qualquer hepatopatia é bom utilizar as outras estatinas que não sejam a cinvastatina ficou claro isso isso é uma condição clínica importante e favorável para os nossos pacientes então Bruno qual é o efeito que as estatinas vão provocar na minha dislipidemia qual é o efeito que ela vai provocar nos níveis de lipídios está aqui ela consegue provocar uma redução da síntese hepática de colesterol então meu fígado não vai produzir colesterol para distribuir aumenta os níveis de receptor de LDL aonde que está esse receptor Bruno está lá no fígado o que isso quer dizer se eu tenho mais receptores de LDL no fígado o fígado agora ele vai conseguir pegar mais LDL que estava circulante e voltar para o fígado qual é a consequência dele pegar o LDL que está circulando e captar ele pelo fígado quando eu faço isso o nível de LDL que estava no sangue cai porque eu tenho uma maior depuração do LDL então o que que as estatinas vão conseguir realizar nos níveis de lipídios e triglicerídeos ela reduz os níveis de LDL e triglicerídeo porque se eu diminuo a produção no fígado eu tenho que pegar do que está circulante para repor no fígado então reduz os níveis de LDL e de triglicerídeo e ao mesmo tempo ela aumenta os níveis de HDL e colesterol que no paciente com dislipidemia os níveis de HDL davam baixo então o que que a estatina está me mostrando que ela é capaz de reverter o que a dislipidemia estava causando ou seja a dislipidemia estava causando níveis altos de LDL de VLDL e de triglicerídeo estava tudo alto e o HDL estava baixo com o uso das estatinas eu consigo reverter esse patamar eu reduzo o LDL que estava alto reduzo o triglicerídeo que estava alto e aumento o colesterol HDL que estava baixo como que ela faz isso Bruno? então está aqui nessa figura a gente consegue observar o mecanismo de ação e toda a repercussão que as estatinas vão causar lá naquela homeostasia dos lipídios naquele metabolismo de lipídios naquele metabolismo de lipídios que a gente conversou na outra parte naquele outro vídeo então aonde que eu tenho o mecanismo de ação das estatinas aqui embaixo no número 1 esse é o mecanismo ó inibe a enzima HMG-CoA-Redutase ou seja dentro do hepatócito dentro da célula do fígado o que que ela faz? produz aí vou botar um risco tá gente produz menos colesterol ela impedindo aquela enzima impede o aparecimento de mais colesterol então vamos lembrar se o fígado é ele que leva o colesterol para o organismo se você tem menos colesterol dentro dele o que que vai acontecer? você vai ter uma redução dos níveis de VLDL por quê? não é o VLDL que sai do fígado então vamos marcar com a seta ele saindo aqui ó que sai do fígado para levar o colesterol para o organismo inteiro se o fígado o hepatócito não produz o colesterol ou tem muito pouco ele não produz o VLDL com isso os níveis plasmáticos de VLDL já caem ok? se o meu fígado tá vendo que ele tá produzindo menos colesterol ele vai ter que pegar de fora esse colesterol ele vai pegar da onde? do sangue como? devido a queda dos níveis de colesterol esse hepatócito vai fazer o que? vai induzir a produção de receptores de VLDL porque se eu não tô conseguindo levar colesterol pra fora meu fígado ele não tem colesterol ele precisa armazenar colesterol pra disponibilizar no momento oportuno pra poder ter colesterol nele se o paciente estiver fazendo dieta atividade física não tá entrando na dieta através do quilo micro remanescente se não tá entrando aonde que esse fígado vai buscar o colesterol da circulação e qual é o colesterol da circulação que volta para o fígado pra armazenar colesterol o LDL então pro fígado conseguir fazer o armazenamento pelo menos mínimo de colesterol ele vai aumentar a quantidade de receptores de LDL na sua membrana mais receptores ele capta mais LDL e quando ele tira mais LDL do sangue você reduz os níveis de LDL por isso que a gente viu na figura aqui anterior o mecanismo dele elas reduzem os níveis de LDL porque o que estava circulante agora volta para o fígado e consequentemente os triglicerídeos também vão reduzir ok em contrabalanço os níveis de VLDL também caem porque se eu não tenho colesterol suficiente eu não vou conseguir liberar do fígado então o VLDL que sairia do fígado vai reduzir seu nível também ok então esse é o efeito gerado pelas estatinas lá no hepatócito que vai ter uma repercussão nos níveis de lipídios seguindo as estatinas Bruno elas vão demorar quanto tempo para fazer esse efeito isso que é importante lembra daquele fluxograma que eu falei com vocês de 4 a 12 semanas então o efeito das estatinas começa com 2 semanas e se estabiliza a partir da quarta semana então é pelo menos um mês para você ter uma resposta considerável da estatina Bruno eu sei que o colesterol é importante para produzir hormônio produzir membrana celular reduzir o nível de colesterol interfere nisso? não não muda na produção de membrana nem na formação de hormônios quanto de estatina eu vou escolher de dose para o meu paciente então depende de quanto que eu quero reduzir de LDL no meu paciente e como que eu sei disso? a partir dessa tabela aqui embaixo então presta atenção na tabela na primeira coluna você tem o quanto que você quer reduzir de LDL ok? quanto que eu quero reduzir qual percentual de LDL que eu quero reduzir? Bruno e as outras colunas me mostra a dose da estatina e quanto que reduz então por exemplo marcar com uma linha aqui 20mg da fluvastatina reduz 22% o LDL colesterol 10mg da pravastatina também reduz 22% 10mg da simvastatina reduz 30% dos níveis de LDL colesterol e a gente chega aqui vou marcar pra vocês as duas mais eficazes claro que em doses elevadas elas alcançam isso a atorvastatina 80mg consegue reduzir de 55% a 60% dos níveis de LDL isso é muita coisa e a rosovastatina 40mg reduz de 55% a 63% essas duas são as mais eficazes em doses elevadas em estar reduzindo os níveis de LDL e colesterol são as mais caras também características farmacocinéticas delas olha que interessante essa primeira parte aqui a primeira linha a gente já conversou né que mostrei na tabela anterior aqui redução dos níveis de LDL e colesterol redução dos níveis de triglicerídeos olha que legal todas elas conseguem reduzir em média vamos dizer uns 20% então a gente bate aí de 50% a 60% com a rosovastatina e a atorvastatina e elas reduzem até 30% 20% 30% os níveis de triglicerídeo reduz a metade mais da metade o nível de LDL e triglicerídeo reduz aí uns 20% a 30% elevação do HDL elas conseguem elevar também o HDL em média 10% então isso aqui é estratégia terapêutica tempo de meia-vida delas vamos lá e eu vou frisar duas a atorvastatina e a rosovastatina ambas tem um tempo de meia-vida maior a gente pode pegar a pita-vastatina também aqui que tem um tempo de meia-vida de 12 horas o que isso tem de referência seguinte aquelas que tem um tempo de meia-vida curto a gente acaba utilizando mais vezes ao dia a que tem um tempo de meia-vida mais longo a gente vai utilizar menos vezes ao dia eu vou ressaltar pra vocês também que tem uma característica muito importante do uso desses medicamentos já adiantando pra vocês é o seguinte esses medicamentos eles devem ser administrados preferencialmente aí já vou explicar pra vocês aqui por volta de meia-noite Bruno por que que eu tenho que administrar esse medicamento lá no final do dia porque o efeito máximo dessa enzima é por volta de meia-noite por isso que esse medicamento ele é prescrito tá pra ser utilizado a partir de 20 horas 20 10 horas 20 22 horas por que é o tempo de você absorver ele inibir a enzima no pico máximo ou seja vai conseguir inibir a enzima e ter sua eficácia máxima então é indicado que esses medicamentos sejam utilizados à noite isso é muito importante outra característica farmacocinética alguns chegam no sistema nervoso central e outros não outra característica farmacocinética importante excreção renal eles são pouco excretados pela via renal então é um exemplo de situação onde o paciente possivelmente tem alguma complicação renal ele pode estar tomando as estatinas por que a excreção renal da dose absorvida ela é muito pequena então ele poderia estar tomando com um pouco mais de segurança as estatinas esse outro gráfico aqui mostra a mesma coisa que eu falei lá antes naquela tabela é um gráfico que eu tirei da sociedade brasileira de cardiologia onde ele mostra aqui fica nítido aqui quanto mais eu aumentar a dose da estatina mais eu reduzo os níveis de LDL e colesterol então vamos lá se vai estatina a 10 eu reduzo a linha quase 30% se vai estatina a 20 reduzo mais de 30 se vai estatina a 40 bato 40 se vai estatina a 80 reduzo lá a 50% e se você olhar todos eles quanto mais você aumenta a dose da estatina mais ele vai estar reduzindo os níveis de LDL e colesterol ou seja isso a gente chama de efeito dose dependente então falando um pouquinho sobre eles a lovastatina foi a primeira estatina utilizada clinicamente porém ela parou de ser utilizada por quê? porque a simvastatina era mais eficaz e mais potente então hoje a gente quase não vê eu pelo menos não vejo prescrição de lovastatina a simvastatina ela entrou no lugar da lovastatina porque ela é duas vezes mais potente e mais eficaz que a lovastatina então esqueceram a lovastatina e começaram para utilizar a simvastatina ela tem um problema que eu já comentei com vocês que é o anel lactônico que transforma ela num pró-fármaco ou seja ela é um medicamento que precisa de metabolismo de primeira passagem quer dizer que ela deve ser administrada de maneira oral é a melhor via porque eu vou conseguir clivar esse anel lactônico e gerar a minha carboxila tornando a minha simvastatina ativa para a vastatina ela já é a forma ativa porque Bruno ela já tem a carboxila ela tem atividade equipotente a lovastatina porém em doses mais altas a redução do colesterol é menor ela pode ser administrada quando eu quero reduzir até 25% dos níveis de colesterol e uma situação importante da pravastatina ela pode causar sangramento porque ela tem uma ação adicional em reduzir os níveis de fibrinogênio vamos lembrar do fibrinogênio fibrinogênio ele serve como um substrato para formar a rede de fibrina que vai fazer o tampão plaquetário e coagular se eu tenho uma redução dos níveis de fibrinogênio quer dizer que eu tenho menos fibrinogênio para formar a rede de fibrina que consequência a gente tem em relação a isso se eu tenho menos rede de fibrina eu tenho maior chance de ter sangramento então esse é o maior risco que a gente tem do uso da pravastatina onde a gente deve prestar atenção se o paciente tem algum distúrbio de coagulação ou já faz uso de um tipo de medicamento que seja anticoagulante eu posso potencializar a atividade anticoagulante com a pravastatina chegando na nossa queridinha a atorvastatina ela é a mais potente onde na dose máxima diária de 80mg consegue reduzir até 55 60% dos níveis de LDL maior redução dos níveis de triglicerídeo também é observado com a atorvastatina tempo de meia vida dela longo ela tem de 18 a 24 horas de tempo de meia vida além dela ser antioxidante que é importante para evitar problemas de aterosclerose Bruno então resume pra mim o mecanismo delas vamos olhar essa figura que explica muito bem eu tive vou marcar aqui com as setinhas tá eu tive a captação de lipídio através da dieta esse lipídio entrou no hepatócito na forma de colesterol as estatinas vão fazer o que aí tá marcado de preto aqui sinalzinho negativo diminui a formação de mevalonato olha o mevalonato aqui MVA tá vendo tem a setinha vermelha negativo mostrando que ela inibe HMG co-arredutase ou seja reduz os níveis de colesterol se você olhar tem uma linha tracejada mostrando que reduz os níveis de VLDL saindo do fígado e outra parte do mecanismo tem uma setinha de mais dizendo que aumenta a quantidade de receptores de LDL fazendo com que ele volte para o fígado para ser reaproveitado além desses efeitos que são efeitos muito importantes das estatinas elas podem estar provocando outros efeitos adicionais relacionados a diminuir problemas cardiovasculares por aterosclerose então além de reduzir os níveis de lipídios as estatinas podem fazer ó redução deixa eu marcar com os quadradinhos aqui para vocês verem redução da ativação plaquetária ou seja tem uma redução da formação de trombo redução do efeito tromboebólico a minha placa de ateroma ela não vai crescer ela fica estabilizada ou seja ela para de crescer eu diminuo a inflamação no meu vaso diminuo o efeito em células diminuindo a hipertrofia de músculo liso e a disfunção endotelial reduz a proliferação do músculo liso e reduzo a vasoconstrição isso tudo com a estatina além de reduzir os níveis de colesterol ela faz questão de diminuir por várias vias a incidência de um evento atelosclerótico e acaba influenciando um pouco em redução da hipertensão então além de ter os efeitos benéficos em reduzir os níveis de lipídios reduz aquele risco da doença cardiovascular atelosclerótica por isso que ela é utilizada em situações de prevenção porque ela vai reduzir esse risco Bruno eu vou usar estatina sozinha não eu posso estar usando a estatina com outras substâncias para reduzir os níveis de colesterol para melhorar a dislipidemia então eu posso estar utilizando as estatinas com permutador de sais biliares que a gente vai ver lá na frente posso estar utilizando com ácido nicotínico e com isso a gente consegue fazer uma redução mais do que 50% chegando a 60 70% dos níveis de LDL e colesterol mas a gente sabe que ela sozinha já consegue garantir uma redução bem significativa dos níveis de LDL e colesterol mas ela pode ser utilizada em associação com outros medicamentos também efeitos adversos das estatinas vamos lá as estatinas tem uma incidência bem alta de distúrbios gástricos cefaleia e náuseas então tem muitos pacientes que reclamam de dor de cabeça de náusea alguns reclamam de dores musculares que a gente chama de miosite grave é uma coisa que é comum eu conheço uma série de pacientes que tem dor na perna dor no braço e faz uso de estatinas então é uma consequência que pode vir a acontecer Bruno vai aparecer em todo mundo não mas pode vir a acontecer eu conheço paciente que não causa e eu tenho paciente que tem direto essas dores então é uma consequência do uso das estatinas e tem que ser levado em consideração porque isso interfere bastante na qualidade de vida do paciente ele se incomoda né gente vamos dizer incomoda você ficar sentindo dor porque está usando medicamento incomoda mas é uma consequência que a gente tem do uso da estatina então a gente leva aquele risco benefício pode estar causando aumento de enzimas hepáticas então elevação de transaminases em menor grau insônia e exantema pode estar causando mais raro ainda o anjoedema tá então o uso da estatina não tem um protocolo definido vai daquela figura daquela tabela que eu mostrei pra vocês do nível em que eu desejo reduzir a minha estatina do nível que eu desejo reduzir meu LDL e colesterol então a dose de estatina não tem doses pré-determinadas vai de acordo de paciente para paciente em relação ao nível de dislipidemia que esse paciente vai estar desenvolvendo outra classe que a gente tem de medicamentos para o tratamento de dislipidemia são os fibratos vamos lá conhecer os fibratos os fibratos a gente tem uma série de medicamentos eu vejo tá eu via muito uso eu Bruno clinicamente do ciprofibrato e do fenofibrato esses dois eu via bastante uso mas existem outros né o besafibrato genfibrosila e o clofibrato qual o efeito deles na dislipidemia vamos lá eles vão estar reduzindo os níveis de VLDL triglicerídeo de maneira acentuada então VLDL triglicerídeo cai bastante e uma redução moderada do LDL então o LDL cai pouco e o VLDL triglicerídeo cai bastante e eles conseguem aumentar o HDL em até aproximadamente 10% esse slide é só para falar um pouco da estrutura deles que não tem a ver com as estatinas e os nomes comerciais aqui entre parênteses aqui então o que eu vi bastante uso foi o ciprofibrato e o fenofibrato esses dois eu vi bastante Bruno o que esses caras vão fazer vamos lá mecanismo de ação o mecanismo de ação deles evidenciado após 5 dias de tratamento então diferente da estatina que estaria demorando em média 2 a 4 semanas para ter uma resposta os fibratos tem uma resposta mais rápida qual o mecanismo de ação deles lembra que eu falei que é reduzir a atividade da lipoproteína lipase então como que eles vão fazer isso eles vão lá nas células preste atenção que eu vou falar das duas figuras ao mesmo tempo eles vão nas células aonde tem a lipoproteína lipase eles vão ser captados por essas células vão lá ativar o receptor nuclear que receptor nuclear é esse PPAR alfa esse PPAR alfa é um receptor de transcrição nuclear então o que acontece quando eu ativo esse PPAR alfa ativando ele eu produzo induzo a produção de HDL por isso que eleva os níveis de HDL além disso eu reduzo a produção de APOC3 reduzindo APOC3 eu reduzo os níveis de triglicerídeos e vou induzir também uma expressão elevada de lipoproteína lipase então eu aumento os níveis da lipoproteína lipase lá a nível de células aumentando a quantidade de lipoproteína lipase ela vai pegar mais VLDL e diminuir ele de tamanho por isso que os níveis de LDL caem e os níveis de triglicerídeo também caem como consequência a gente tem o que? olha essa figura os fibratos diminuem a liberação de VLDL porque eles vão aumentar a atividade da lipoproteína lipase mais lipoproteína lipase eu tenho menor quantidade de VLDL então a quantidade de VLDL cai porque eu estou diminuindo ele de tamanho e além de eu fazer isso os fibratos eles aumentam a quantidade de receptores de LDL então o LDL volta para o fígado em resumo qual é a consequência desse mecanismo de aumentar a lipoproteína lipase via PAR-alpha aumentar os níveis de HDL e mexer com os níveis de LDL então está aqui eles vão diminuir os níveis de triglicerídeo e LDL em até 70% diminuir colesterol total e LDL em até 20% e podem chegar até 25% de elevação do HDL é 10% tá gente é no máximo 10% isso a gente consegue observar que é um efeito mantido independente da dose então se você olhar na tabela aqui embaixo você consegue reduzir o triglicerídeo de maneira dose independente de 30% até 60% então você consegue chegar em doses altas 60% para todos os medicamentos não é variável igual a estatina então em doses elevadas dos fibratos a gente consegue alcançar até redução de 30% a 60% dos níveis de triglicerídeo elevação de até 11% do HDL e colesterol e o LDL pode chegar até 20% é variável outros dois efeitos que essas substâncias podem causar vou botar de azul que não é o efeito para a dislipidemia eles podem potencializar eles podem potencializar o efeito fibrinolítico ou seja eles aumentam o efeito de anticoagulantes orais assim como a gente viu lá na pravastatina que ela pode aumentar o efeito de sangramento quando o paciente faz o uso de anticoagulante oral o fibrato pode fazer a mesma coisa então cuidado de um paciente que usa fibrato e que tenha qualquer distúrbio de coagulação ou use algum anticoagulante porque o efeito anticoagulante vai aumentar o paciente tem risco de sangramento e os fibratos tem efeito hipoglicemiante então eles podem estar reduzindo os níveis de glicose plasmático então é um outro cuidado que a gente tem que ter com o uso dos fibratos se o paciente for diabético e tiver dislipidemia eu posso influenciar no efeito do hipoglicemiante entretanto eles são bem absorvidos pelo intestino e excretados pela urina então diferente das estatinas venham a ter problemas renais diferente das estatinas também eles devem ser ingeridos durante as refeições para melhorar a sua eficácia e eles são inibidores de CIP principalmente a CIP3A4 o que isso quer dizer? eles tem uma alta probabilidade de gerar interações medicamentosas a outros medicamentos onde eles podem aumentar o efeito de outros medicamentos inibindo a CIP3A4 Bruno eles tem reações adversas que são marcantes? tem vamos lá são sintomas muito parecidos com o que a gente vê nas estatinas então vou marcar os sintomas que são um pouquinho diferentes e aí os outros que são parecidos com a estatina eu vou deixar diferente a gente tem leucopenia os fibratos causam leucopenia e eles podem gerar redução de libido então esses são efeitos diferentes das estatinas os outros efeitos tontura cefaleia dor muscular diarreia vômito náusea é comum a estatina e exclusivamente falando de fenofibrato dessa substância ela é um medicamento que é uricosúrico o que é um medicamento Bruno? uricosúrico uricosúrico é um medicamento que vai fazer uma secreção elevada de ácido úrico então meu paciente por exemplo que possa vir a ter gota o que é gota? é um paciente que tem os níveis elevados de ácido úrico se ele tem gota ou faz tratamento para gota o fenofibrato interfere nesse tratamento ou na doença contra indicações do fenofibrato situações que a gente tem que usar de alerta para o uso terapêutico do fenofibrato paciente que tenha problemas hepáticos via etilismo crônico paciente ingere muito álcool por que? ele precisa de metabolismo hepático então paciente que tenha alteração da função hepática por hemepatite ou por uso excessivo de álcool a gente tem que prestar atenção no fenofibrato talvez se tiver a necessidade ajuste de dose e como eu já falei paciente com problemas renais a gente também tem que prestar atenção assim como paciente com problemas biliares é contraindicado para gestante e lactante e pode vir a causar problemas ao feto e especificamente pacientes que tenham aí marcar aqui diabetes e pacientes que façam uso de anticoagulantes por que? os fibratos mudam a glicemia são hipoglicemiantes e alteram padrão de coagulação outra classe que a gente tem relacionada ao uso na dislipidemia são os permutadores de ácido biliar ou sequestradores de ácidos biliares vamos entender a função desses caras eu preciso do ácido biliar do sal biliar para pegar aquela gordura que veio da alimentação quebrar ela em pedaços pequenos para eu poder absorver no intestino e formar o quilomicron então o que que o permutador de ácido biliar faz? ele sequestra o ácido biliar que vai ser jogado no intestino ou seja ele não vai fazer aquela gordura que veio da minha alimentação ser quebrada em pedaços pequenos e eu não tenho uma absorção do colesterol exógeno então o colesterol da alimentação eu tenho uma redução da captação dele a nível intestinal já dá para ter noção do que pode causar né? se eu não absorvo o colesterol no intestino ele vai embora nas fezes então já tenho uma ideia do que pode acontecer se eu não tenho agora colesterol vindo de fora eu vou ter que começar a fazer o que? metabolizar o colesterol de dentro então eu vou aumentar a atividade hepática com isso eu vou captar mais a HDL e aumentar o HDL então a gente consegue observar aqui o mecanismo de ação das resinas que estão aqui ó ó esse quadradinho aqui falando da resina a resina se liga nos ácidos biliares e ligada aos ácidos biliares ela elimina os ácidos biliares junto com as fezes então a gente tem aqui como consequência dos permutadores de ácidos biliares menos colesterol entrando eu preciso captar mais LDL circulante então eu tenho uma remoção muito importante do LDL e colesterol já o HDL e colesterol eu geralmente não vou alterar a sua quantidade porém a gente pode haver um aumento indesejável de triglicerídeos devido ao efeito dos permutadores de ácidos biliares quais são os efeitos adversos que a gente tem a náusea continua e a gente pode ter uma extensa distensão abdominal seguida de constipação ou diarreia porque você não absorve no intestino a gordura além de diarreia seguida de constipação você pode estar interferindo em outros medicamentos como medicamentos que precisam de um ambiente lipossolúvel como a clortiazida a digoxina e a varfarina além de eu reduzir a absorção intestinal de vitaminas lipossolúveis vitamina A D E e K então posso reduzir a absorção de clorotiazida de goxina e varfarina a nível intestinal e a redução dos níveis de vitaminas lipossolúveis porque elas serão menos absorvidas no intestino niacina ou ácido nicotínico a niacina ou ácido nicotínico inibe a produção hepática de triglicerídeo e a secreção de LDL e colesterol então ela atua na produção hepática e no tecido adiposo na formação de triglicerídeo então aquele triglicerídeo que foi disponibilizado lá para o tecido adiposo a niacina vai inibir a degradação dele em ácido graxo menos ácido graxo eu formo menos VLDL então se você olhar a setinha está tracejada que eu reduzo a liberação do VLDL menos VLDL no sangue eu preciso pegar de volta o meu LDL para ter colesterol e para ajudar na captação do LDL eu aumento o HDL farmacocinética da niacina rapidamente absorvida por vioral e eliminada pela urina então pacientes com distúrbios renais necessidade de ajuste de dose ou substituição de medicamentos no caso da niacina ela geralmente é utilizada três vezes ao dia em doses altas podendo chegar a 2 a 6 gramas por dia e ela pode gerar uma série de efeitos adversos esses efeitos fizeram até com que ela seja menos utilizada então os efeitos adversos mais críticos que a gente tem da niacina hepatotoxicidade arritmia em idosos e elevação dos níveis de ácido úrico além de efeitos parecendo com efeitos alérgicos como eritema rescutâneo prurido e rubor de face face fica vermelha não deixando de lado os efeitos de dores abdominais e náuseas é um medicamento gente que pelo menos eu nunca vi uso de niacina assim como o probocol ele diminui a concentração plasmática de LDL interfere um pouquinho em HDL eu não vejo tanto uso eu creio que é por causa do efeito adverso dele que eu vou marcar agora que é bem complicado que é o que? prolongar o potencial de ação cardíaco o que que é isso? você pode vir a causar arritmia então isso pode acontecer tanto no probocol quanto na niacina por isso que eles são menos utilizados para fechar eu vou falar do último medicamento que é o medicamento mais novo que é o exetimi-B ou exetimi-B aonde que ele vai estar atuando ele vai estar atuando no intestino então o que que ele vai fazer? ele promove isso aqui no intestino ele inibe o transportador NPC1L1 que está lá no intestino o que que esse transportador faz? olha na figura esse transportador ele é importante por pegar o colesterol lá no intestino captar ele no intestino e disponibilizar esse colesterol para o quilomicron então o exetimi-B ele atua lá no intestino inibindo o NPC1L1 que é um captador de colesterol então isso desencadeia em fazer o que? inibir o transporte intestinal de colesterol e fitolesterol reduzindo o quilomicron menos colesterol chega no fígado então você vai ter que pegar do que está circulante qual é a consequência disso? aumenta o número de LDL receptor e aumenta a produção hepática de colesterol eles têm uma rápida absorção são conjugados no intestino em um metabólito que é ativo sofre uma grande reabsorção em teorepática isso faz com que o tempo de minha vida deles é longo 22 horas e 80% dele é excretado nas fezes ou seja 80% dele não vai ser excretado através dos rins vai ser excretado através das fezes então ele tem uma grande importância de metabolismo hepático e não tanta importância de excreção renal então o exetimiba ele tem uma ideia onde ele pode vir a ser utilizado em pacientes que tenham problemas renais onde não vai gerar né esse problema de alteração de dose porque 80% dele é excretado nas fezes eles podem ser utilizados com outros medicamentos mas depende alguns ele aumenta a biodisponibilidade e outros ele reduz então por exemplo exetimiba com fibrato aumenta a biodisponibilidade resina com fibrato diminui a biodisponibilidade resina com exetimiba reduz a biodisponibilidade do exetimiba vamos lá efeitos do exetimiba redução do LDL colesterol entre 10 a 20% ele é uma ótima opção para quem é intolerante a estatina e outra coisa que é importante de ressaltar para quem não é intolerante a estatina existem formulações de exetimiba com alguma estatina e é quando são utilizados juntos a eficácia em reduzir o LDL colesterol é maior por exemplo a silvastatina reduz vamos supor 40% em uma dose de 40 ela reduz 40% os níveis de LDL colesterol o exetimiba pode reduzir até 20 então em vez de você usar uma estatina em dose muito alta e tem um efeito colateral você reduz a dose da estatina associa ela ao exetimiba e aí você consegue chegar lá nos 60% que uma estatina em dose alta iria estar causando na redução dos níveis de colesterol efeitos adversos redução da função hepática a longo prazo e a nossa famosa miosite ok aquela dor muscular é muito comum a gente tem bastante prescrição gente do exetimiba em associação com as estatinas porque a eficácia deles é bem menor que a estatina geralmente no tratamento medicamentoso a gente vai estar usando primeiro a estatina sozinha depois ela em dose alta e depois disso a gente associar ou um fibrato ou um permutador de ácido biliar ou um exetimiba a gente associa a estatina não tem relatos clínicos em humanos de problemas em gravidez e lactação porém em animais em laboratório viram que o exetimiba pode gerar má formação fetal então que conclusão que a gente chega se causa má formação fetal em animais a gente não vai usar em humano a gente vai pensar muito antes de usar em humano vamos lá formulações que a gente tem desses medicamentos para o uso da dislipidemia então tem aqui colestinamina colestipol que são permutadores de ácidos biliares então está aqui a forma farmacêutica comprimido ou em pó ou barra dose habitual e dose diária niacina a gente já tem aqui na outra etapa que é a forma de comprimidos ok associada não a alovastatina esqueci de marcar aqui calma aí aqui isso a gente tem os fibratos como eu falei para vocês o fenofibrato é bem utilizado a gente tem depois as estatinas até aqui e por último a gente tem duas coisas ali uma exetimiba sozinho e outra o último exetimiba com a simvastatina que a gente tem bastante prescrição e aumenta até a eficiência da substância em reduzir os níveis de LDL e colesterol fechando aqui com vocês mais essa aula mais esse vídeo aquele resumão que eu sempre deixo do material para vocês que a gente tem aqui uma tabela falando da classe mecanismo efeito na dislipidemia situação clínica que deve ser utilizada e algumas outras informações tanto farmacocinética como toxicidade e possíveis interações e o último aqui são os nomes comerciais e apresentações que a gente encontra desses medicamentos por exemplo simvastatina com exetimiba é chamada de vitorim a gente tem outros também relacionados ao uso da simvastatina com exetimiba simvastatina com outros medicamentos relacionados ao tratamento de dislipidemia espero que tenham gostado e até uma próxima encontro nosso tchau 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 tchau